Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura seguida parcial e extraída da bula original ao da bula real é impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do Gésico Du. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada? Ingestão acidental A ingestão acidental de tramadol pode resultar em depressão respiratória e convulsões devido a uma superdose de tramadol. Depressão respiratória e convulsões foram relatadas em uma criança após a ingestão de um único comprimido. Fatalidades devido à superdose de tramadol também foram relatadas. Sintomas e sinais Os sintomas iniciais de uma dose excessiva de tramadol incluem depressão respiratória, dificuldade para respirar, e sou convulsões, e do paracetamol, observados dentro das primeiras 24 horas, incluem anorexia, náusea, vômito, mal-estar, palidez e diaforese, transpiração fria e pegajosa. O tramadol, as consequências potenciais sérias da superdose do componente tramadol são depressão respiratória, letargia, coma, convulsão, parada cardíaca e morte. Adicionalmente, casos de prolongamento do intervalo QT foram relatados durante uma superdose. O paracetamol Uma superdose maciça de paracetamol pode causar toxicidade hepática em alguns pacientes. Os primeiros sintomas após uma superdose potencialmente hepatotóxica podem incluir irritabilidade gastrointestinal, anorexia, náuseas, vômitos, mal-estar, palidez e diaforese, transpiração fria e pegajosa. Evidência clínica e laboratorial de toxicidade hepática pode não ser aparente antes de 48 a 72 horas após a ingestão. Tratamento Uma superdose única ou múltipla congésico do cloridrato de tramadol mais paracetamol pode ser uma superdose polimedicamentosa potencialmente letal e recomenda-se consultar especialistas apropriados, se disponível. Embora a naloxona reverta alguns, mas não todos os sintomas causados pela superdose com tramadol, o risco de convulsões também aumenta com a administração de naloxona. Com base na experiência com tramadol, não se espera que a hemodiálise seja útil em uma superdose porque remove menos de 7% da dose administrada em um período de diálise de 4 horas. No tratamento de uma superdose congésico do cloridrato de tramadol mais paracetamol, deve ser dada atenção inicial à manutenção adequada da ventilação com tratamento geral de suporte. Dado que as estratégias para controle de superdose evoluem continuamente, é aconselhável entrar em contato com uma central de controle de intoxicação para receber as recomendações mais recentes para o controle de uma superdose. A hipotensão é, em geral, hipovolêmica e deve responder à administração de fluidos. Vasopressores e outras medidas de suporte devem ser empregados conforme necessário. Proceder à intubação endotraquial quando necessário, para fornecer respiração assistida. Em pacientes adultos e pediátricos, ou em qualquer indivíduo que se apresente com uma quantidade desconhecida de paracetamol ingerido ou com uma história questionável ou pouco confiável sobre o momento da ingestão, deve-se obter o nível plasmático de paracetamol e ser tratado com acetilcisteína. Se um teste não puder ser obtido e a ingestão estimada de paracetamol exceder de 7,5 a 10 gramas para adultos e adolescentes ou 150 miligramas por quilograma para crianças, a administração de N-acetilcisteína deve ser iniciada e continuada durante um ciclo completo de terapia. Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0807-226-01, se você precisar de mais orientações. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado e te ajudado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, Lendo a Bula e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, Lendo a Bula. Espero por vocês lá! Tchau!